Em muitos momentos, enquanto você está estudando, seu corpo vai passar por eventos fisiológicos que atrapalham na sua concentração. Isso são problemas internos. Além disso, você vai sofrer também por momentos, por eventos externos, como o barulho da sua casa, como animais domésticos e outras intemperâncias que ocorrem e que estão, para falar a verdade, fora do seu controle. Nesse vídeo, eu quero falar para você sobre uma ferramenta chamada ativação do foco. É uma ferramenta interna e que você pode fazer para lidar com esses problemas, continuando focado nos seus estudos. Fala estudante, tudo bom? Aqui é o Adriano. Eu sou treinador de estudos aqui da Autodidatas Academy. E o tema do vídeo de hoje é foco. Então hoje de manhã eu acordei muito mal. Não muito mal, mas eu acordei meio mole, gripado, meio resfriado e tudo mais. No decorrer do dia, aconteceu várias coisas que vão progressivamente te tirando o foco, como espirrar, como não conseguir ter motivação para fazer nada, só querer ficar parado e tudo mais. Beleza? Então, eu quero passar para você qual é essa ferramenta de ativação que eu uso e que ela me ajuda. Eu usei agora há pouco, antes de começar a gravar essa aula para você e que você pode utilizar, independente se você esteja na sua casa, se você esteja na casa de outras pessoas, se você esteja sozinho ou em grupo, que você, está entendendo? Independente do ambiente, é focado mais na ativação do seu foco e que mantenha você centrado em uma única coisa. Então, de onde que vem essa ideia da ativação do foco? Existe uma coisa que a gente tem, tem um vídeo que eu usei em uma palestra antiga minha que o Drauzio Varela gravou para o canal dele, onde ele fala que o ser humano é basicamente movido, motivado por três circunstâncias. Na primeira circunstância, ele está em busca de comida, ele quer a sobrevivência para ele, ele precisa comer. Depois, ele precisa fazer sexo para se reproduzir. E depois, ele precisa fugir do perigo. Então, existem três momentos onde o ser humano naturalmente é motivado, ou seja, algoritmos biológicos no corpo dele se ativam quando determinadas circunstâncias ocorrem, fazendo com que ele se motive, ok? Então, se tiver um leão correndo atrás de você, você vai, sem pensar, começar a correr, você vai começar a correr, provavelmente. Se um gato correr atrás de você, você provavelmente, se não for o seu gato, vai dar um chute no gato. Ou seja, é algo mais visceral. Você não tem controle disso. E eu vou unir essa ideia com uma ideia do flow, do Mihaly Tchiksen Mihaly. O flow é uma característica da nossa atenção que ocorre quando você está extremamente focado em algo, tão focado que você perde a noção do tempo, o tempo, a percepção do tempo desaparece, a percepção da identidade desaparece, e você simplesmente fica mindful, fica presente naquela situação. Isso é muito mais evidente, muito mais claro de observar em pessoas que jogam futebol em alta performance. Então, você vê em animes, eles tentam representar isso naquele momento onde eles falam assim, ah, o fulano está in the zone. Ou seja, a pessoa fica com aquela cara toda, meio que sem esboçar nenhum tipo de emoção, e ela sempre não está extremamente focada na situação. Você pode ver isso em Kuroko no basquete, você pode ver isso em Hakyu, e em outros animes sobre esportes. A ideia aqui é que você una essas propensões, essas inclinações naturais do seu corpo, fazendo exercícios físicos, mas não é exercícios físicos do jeito que a gente pensa. O que eu estou querendo propor aqui para você, para ativar o seu foco? Eu quero que você, primeiro ponto, que você, quando você estiver mole, quando você não tiver vontade de fazer nada, você só quiser dormir, mas tiver a ciência de que é necessário fazer o que você precisa fazer, você vai trabalhar em blocos, esse é o primeiro ponto, trabalhe em blocos, 30 minutos de blocos, e faça um intervalo. Depois que você fizer esse intervalo, nesse intervalo, quer dizer, você vai fazer um exercício de polichinelo. Polichinelo basicamente é, você procura no YouTube, você vai pular, entendeu? Você vai pular, abre as pernas, e une os braços, pula, depois, pula, pula, está entendendo? Isso é polichinelo basicamente, mas você pode procurar no YouTube para você ver. Aí você faz uma sequência, 10, 20, quando você conseguir, e o interessante é que você chegue até um valor onde você começa a sentir uma espécie de quentume aqui na cabeça. Por quê? Porque eu notei que quando eu faço isso e o meu corpo começa a ficar aquecido, e aí eu, tem um exercício chamado warm up, que é o aquecimento, é basicamente esse o ponto que você quer chegar, quando o seu corpo está aquecido. E aí, o seu corpo fica sem entender. Por que eu estou aquecido? O que vai acontecer? E aí você já começa a meio que se integrar com a ideia de fugir de alguma coisa. Você está fazendo exercício físico, porque algo vai acontecer. E aí a sua atenção começa a ficar mais focada. Então, pelo menos, é a minha experiência, é claro, muito café está me ajudando também, mas essa coisa de, olha só, estou até meio suado por causa disso, essa coisa de fazer um exercício a cada bloco de tempo, vem me ajudando a ativar o meu foco. Então, é uma ótima ferramenta de ativação do foco, e além disso, você tomar café, ou tomar água, se manter hidratado, ok? Além de você conseguir, essas três coisas então, é você conseguir, trabalhar em blocos, porque você não vai conseguir mais do que 30 minutos, 40 minutos, provavelmente, e se você tentar, o que pode acontecer é que você está perdendo o seu tempo, depois desse bloco, você faz um exercício físico, e esse exercício físico vai te ajudar a manter essa ativação da sua atenção, trazendo no seu corpo uma sensação de que você está se preparando para algo, e você se manter hidratado com café e água. E aí estudante, entendeu o que eu falei? Então, faça essas três ações que a sua atenção vai ser ativada sempre quando você estiver precisando, e o seu corpo não estiver te ajudando a ficar focado assim, ok? Se você quiser aprender mais sobre foco, produtividade, e todas as ferramentas mentais que um estudante precisa para se tornar um autodidata, eu recomendo que você conheça o meu treinamento Academia do Autodidata, você paga R$30,00 por mês, e tem acesso a várias aulas de todas essas ferramentas explicadas em detalhe, ok? Por esse vídeo é isso, coloca aí na descrição o que você quer ver no próximo vídeo, na próxima aula, e bons estudos!